Senhora Presidente, em exercício, caros colegas vereadores, TV Replay, professores da Rede Municipal de Ensino, demais presentes, faço uso da palavra nesta noite para informar, como foi solicitado, sobre os precatórios para o nosso município. Hoje, quero informar a vocês que estive em contato com a senhora secretária de Educação do município, Gorete de Fátima, e também com o prefeito Felipe Porto, que me passou as informações que agora repasso a vocês. O dinheiro de vocês, dos precatórios, chegou e está depositado em uma conta exclusiva. É em torno de 10 milhões e será pago na seguinte proporção, 60% para professores e profissionais da área de educação, 40% para aplicação na educação do município. Agora, não foi liberado ainda esse pagamento porque o município está esperando as determinações do Ministério da Educação, que vai definir os professores que vão receber, quem estava trabalhando na época, quem começou a trabalhar depois, que tudo isso tem que ser feito de acordo com as determinações do Ministério. Ministério, inclusive, na semana atrasada, o prefeito mandou um projeto de lei aqui para essa casa, já prevendo a chegada dos precatórios, e foi encaminhada para a Comissão Técnica de Justiça e Redação em Finanças e Orçamento, para que fosse analisado. E chegou a proposta de que o mais viável seria o prefeito esperar essas determinações do Ministério para só aí fazer e efetuar os pagamentos de vocês. E também as recomendações também dos órgãos fiscalizadores, como o Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco e também o Ministério Público, que vai também acompanhar e vai mandar também as suas recomendações a respeito do pagamento desses precatórios. e eu quero também informar a vocês que os 100% está depositado e não foi mexido, esse 40% que a Prefeitura já podia mexer para investir na educação, não foi mexido, está os 100% guardado, só vai ser liberado também para ser gasto na educação do município, a partir do momento que chegarem essas determinações do Ministério da Educação. São essas as informações que eu trago para vocês. Uma boa notícia, que o pessoal da área da educação do nosso município estava apreensivo, esperando pela chegada dos precatórios, e graças a Deus chegou, e vai ser pago de acordo com o que determina a lei. Assim foi o que me repassou o Poder Executivo através do Sr. Prefeito. Está certo? Muito obrigado.